Olá pessoal, bom dia pra vocês. Tô aqui também fazendo um vídeo pra vocês, pra mostrar pra vocês que esse aqui é um P, é uma estaquia de manga espada. E essa estaquia, ela foi colocada um março do robotírico, 6.000 ppm, que é onde você pode ver aqui, já se encontra soltando, né, as suas folhas. Ele já tá aqui já com os dois meses, que já se encontra aqui, e logo em breve ela vai começar a soltar. Dois meses, tem uns três meses ou mais, ela está aqui, dessa manga. Mostrando pra vocês, tá bem drenado, né, tem que estar bem drenado, tá, a garrafa, e ela tá só com areia, areia de construção. E também, né, ela não toma sol, somente sombra e iluminação. É só isso que deve fazer. É feito com alporquia, ácido endobutírico, aliás, é feito, foi colocado o ácido endobutírico, nesta estaquia de manga, tá. Ela se encontra intacta. Uma estaquia de manga de 90 dias é impossível. Ela tá aqui. Então, o ácido tá segurando ela, né, vamos colocar mais ácido, pra ir estimulando as raízes. Não pode colocar ácido uma vez só, gente. O ácido, vocês vão colocando aos pouquinhos, molhando, molhando, com paciência, com paciência, e você consegue fazer estaquia, ó. Tem que ter uma paciência muito grande pra fazer estaquia, tá ok? Então tá aí. Um forte abraço para vocês. Hoje é dia 31 de dezembro, o último dia do ano. Nós estamos fazendo aqui, esse vídeo pra vocês, pra fechar com chave de ouro, né, gente. Isso aqui é a estaquia de manga espada. Manga espada, tá aqui. Vocês estão vendo aí? Tá. Então tá aí, mostrando pra vocês sobre essa parte aqui do ácido endobutírico, ou seja, meu bebê. Até um forte abraço. Fica com Deus e que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo pra vocês. E um feliz ano de 2018, torcida de paz e de alegria, e que a paz do Senhor Jesus entre em prosperidade em vossas vidas. Que Deus vos abençoe grandiosamente.